Os olhinhos estavam vidrados. Gostei dos carros que passaram aqui. É sirene tocando. Tá gostando. Muito. Muito legal, principalmente a primeira parte, a parte do exército, né? Eu acho o trabalho deles incrível, né? E os bombeiros também, muito legal os bombeiros. E foi bonito pra criança e pra adulto também. Dia da Independência é um dia muito especial. Tô aqui com o meu filho, o Guilherme, trazendo ele pra ter esse dia importante, dia cívico. Muito importante esse dia da Independência. A coisa mais linda no mundo que eu tenho pra mim. Todo ano eu tô aqui na 24 de outubro. Em comemoração ao 7 de setembro, mais de 10 mil pessoas, segundo a organização, acompanharam o desfile cívico-militar, que é realizado desde a década de 1930 no Brasil. E o evento mudou a cara da Avenida Tocantins, no centro de Goiânia. Fizeram o trajeto Batalhão do Exército. Polícia Militar. PM na rua e também no céu, com a equipe do Graer. E teve o Corpo de Bombeiros, com as viaturas do acervo histórico da corporação, lá da década de 1970. Uma salva de palmas a este glorioso veterano da corporação. Guarda Civil Metropolitana. Polícia Penal. Polícia Técnico-Científica. E ainda alunos das escolas militares. As bandas das escolas estaduais. E as escolas municipais. E o desfile desse ano foi especial. É que o evento não era realizado há três anos por conta da pandemia da Covid-19. E hoje as corporações e a população puderam comemorar na rua os 201 anos de independência do Brasil. É muito gratificante poder, num momento como esse, juntar toda a população goianiense, famílias, parentes, crianças que vêm participar num momento tão importante como esse, comemorando aí o bicentenário do nosso país. Para o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o desfile foi um resgate histórico. É um momento extremamente importante para nós. Eu, como governador do estado, eu tento resgatar todas essas datas. E vocês veem que desde o início do meu governo, é fazendo com que as crianças e as pessoas aprendam o hino do estado de Goiás, que até então ninguém sabia nem que tinha hino. Está sendo resgatando nossas fanfarras, nossos colégios, buscando uma condição que ela é fundamental para a gente aumentar cada vez mais o civismo, ter mais compromisso e autoestima com o nosso país. Fazer com que seja uma geração que venha, está sendo o sentido de trazer cada vez mais resultados positivos para a população. É uma cultura mais de construir, está certo? Isso tudo você ensina desde o primeiro ano do colégio. Entusiasta do 7 de setembro, Caiado disse que os próximos eventos serão mais longos. Eu quero dizer a todos que vierem para cá que podem vir também com o maior preparo físico para ficar aqui mais tempo ainda, que é a coisa que eu mais quero colocar amanhã, a presença de todos, não só nossas forças de segurança, mas também maioria dos colégios aqui da nossa cidade, em parceria com o prefeito, para que a gente possa ter aquilo que é a alegria. E aí E aí E aí E aí E aí